Todos nós sabemos que dentro do Roblox existem inúmeros tipos de hackers E eu não tô falando tipo do John Doa, do tubers 93... Não, eu não tô falando desse tipo de hacker que é tipo só uma historinha besta Eu tô falando de quando você entra em algum jogo querendo jogar normal, querendo jogar suave E simplesmente aparece alguém teleportando ou voando, ou até menos ficando invisível Pois é, esse tipo de coisa acabou Não vai mais existir nenhum tipo de hacker dentro do Roblox Eu não sei se vocês conhecem Tem algumas pessoas que conhecem, mas outras não O aplicativo que se chama Synapse Que é o aplicativo onde a maioria dos hackers usam Pra tipo, sei lá, teleportar dentro do jogo Ganhar dinheiro dentro do jogo, sei lá Ou ficar bom dentro de algum jogo Deixa eu tentar dar um exemplo aqui pra vocês Existe um jogo chamado Natural Desastre Que é um jogo que você tem que sobreviver dos desastres naturais Sei lá, tsunami, terremoto, enfim Todo mundo aqui conhece Um cara acabou usando um hack, um exploit, né E ele simplesmente conseguiu uma arma E começou a matar todo mundo dentro do jogo Pois é, é desse tipo de hacker que eu tô falando Que tipo, fica atrapalhando o jogo dos outros E mano, é o que mais tem Simplesmente agora é o fim deles Pois é, isso porque o Synapse combinou com o Roblox Que não vai mais existir exploiters e nem hackers dentro do Roblox Então você pode jogar o seu joguinho tranquilo Que não vai mais ter hacker nenhum E cara, isso que ainda não é uma maravilha Porque não vai mais existir hacker dentro dos jogos Mas ele vai conseguir jogar de boa e suave Só que ao mesmo tempo é muito triste Porque o Synapse era um aplicativo que, mano Tinha pessoa que usava pra trabalho, sério Pessoal que usava pra, sei lá, criar conteúdo Pra YouTube ou sei lá, pra qualquer outra plataforma Infelizmente a gente não vai mais ter isso, né Só que pelo menos não vai mais existir hackers dentro do Roblox Com o objetivo de acabar completamente com os exploits O Roblox fez uma parceria com o Synapse Um dos softwares mais usados para exploits no PC Então como vocês puderam ver Tá, eu acho que tem gente que não entendeu nada Mas relaxa, eu vou explicar Bem, resumindo O Roblox fez uma parceria com o Synapse E agora não vai mais existir nenhuma forma de você usar o Synapse dentro do Roblox Porque tipo, mano, o Roblox simplesmente teve que fazer uma parceria Porque, mano, eu não aguentava mais entrar, tipo, em qualquer jogo dentro do Roblox E ver alguém voando, sei lá, teleportando Ou senão, usando algumas armas Usando, tipo, mods Que nem esse cara aí que vocês viram O cara simplesmente conseguiu uma arma dentro do desastre natural Tipo, é bizarro, mano E tipo, o povo usa alguns hackers meio estranhos também, sabe Pra fazer coisas mais de 18, né Que você sabe bem o que que é Que perturbava demais Era muito chato, mano E agora, você felizmente não vai mais ter esse tipo de pessoa dentro dos jogos Isso que já não é algo muito bom Só que tem muita gente que usava o Synapse pra trabalho, né, mano Eu, inclusive, já usei Eu admito isso, eu já usei Pra fazer alguns vídeos aqui pra vocês Isso que eu não é normal Mas é óbvio que eu nunca usei pra, tipo, estragar o jogo de outra pessoa Ou fazer algo do tipo Eu só usei pra trazer, tipo, conteúdo aqui pra vocês Isso que eu não é normal Tanto que agora, a partir do dia 15 de janeiro de 2024 O Roblox vai adicionar uma opção bem legal Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é basicamente o seguinte Se você ativar essa opção E, sei lá, você estiver jogando de boa E se alguém, tipo, de outro país, sei lá, da Índia Tentar acessar o seu computador E pegar os seus dados da tua conta do Roblox Não vai conseguir Só se essa opção não estiver ativada Então, mano, o Roblox tá se protegendo cada vez mais Isso que ainda não é muito legal Porque, mano, eu cansei de ver gente perdendo conta Por entrar em site de Robux falso Ou, sei lá, por clicar num link sem querer Uns links aí, né De, sei lá, de Robux Eu não sei É tanta coisa, mano É tanta coisa horrível, né Que o povo cria Tipo, de Scammer Pra tentar te roubar Roubar a sua conta do Roblox Mano, é muita gente que faz isso Então, o Roblox adicionando isso Vai facilitar ainda mais a proteção da sua conta Então, a partir do dia 15 de janeiro A gente vai ter essa nova opção Que, mano, vai salvar muita gente E vai te prevenir de você não perder A sua maravilhosa conta do Roblox Porque, claro, ninguém quer perder a conta do Roblox Ninguém quer perder o... Então, o Roblox só tá tendo notícia boa hoje, mano Sério, eu tô até feliz, mano Bem, é claro que ainda vai ter aqueles hackers de historinha Como, por exemplo, o John Doe O Ash666 Ou até mesmo o Tubers Gente, esses aí são hackers que, tipo Cara, é hacker de historinha, sabe Mas o Tubers, caso você não saiba Ele também usava esse tipo de hacker dentro dos jogos Tem vários vídeos dele que ele hackeia o MipCity Então, tipo, ele usava o Synapse Eu tenho certeza que ele usava o aplicativo Synapse Porque ele conseguiu hackear o MipCity dessa forma E todo mundo ficou desesperado quando ele fez isso Por isso que ele causou tanto medo Então, tipo, sim Tem algum desses hackers que usam o Synapse E que não vão usar mais Não vão conseguir estragar o jogo de ninguém Vai todo mundo conseguir jogar numa boa Tranquilo O que é algo muito bom, né Eu tô até feliz, mano Então não se preocupe Porque de agora adiante não vai mais ter nenhum hacker no Roblox Isso que ele não é muito bom, cara E, mano, você tá pensando que surgiu agora Essa onda de pessoas usando um hacker dentro do Roblox? Você está muito enganado Tem esse vídeo aqui que foi gravado há muito tempo Sei lá, acho que foi em 2011 Ou seja, faz tempo pra caramba Que é de uma pessoa que entrou no Desastre Naturais Que é o jogo que eu já citei aqui pra vocês E simplesmente ele começou a deixar o mapa todo vermelho Sério, o jogo ficou totalmente hackeado, mano Então, tipo, é algo que o Roblox tenta arrumar há muito tempo E só agora, em 2023, que ele conseguiu fazer isso, né Conseguiu fazer essa mudança Porque como vocês podem ver, mano É, faz muito tempo, cara O tanto de hacker que eu já encontrei Enquanto eu jogava Roblox Mano, não dá nem pra contar, velho Porque tem muitos, muitos Tem vários espalhados por aí Só que essa onda, felizmente, vai acabar Isso é muito bom E, tipo, mano Tem gente que fica até com medo de jogar Sério Que fica traumatizada, mano Com medo de encontrar algum hacker E, sei lá, atrapalhar o jogo dela Porque, velho É muito chato isso Você quer jogar de boa e tal O hacker vai E, mano, isso não é nem um pouco legal Então você aí Que está pensando que, mano Que só surgiu agora esse negócio de hacker Mano, não Faz muito tempo que existe Faz muito, muito tempo que tem gente Que só quer jogar suave Só que sempre tem algum hackerzinho, né Pra encher o soco Então, tipo, mano O Roblox fazendo isso Mano, nossa É uma felicidade enorme Você não tem ideia, mano Porque todo mundo vai ficar Tranquilinho Jogando seu jogo numa boa Ai, que felicidade Gravar esse vídeo, na moral Gente, acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Não tem muito mais o que falar Foi uma notícia bem curtinha aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E lembre-se Do ladinho de se inscrever Você pode ativar o sininho Pra você não perder nenhuma notícia Que eu trago aqui pra vocês Porque é muito importante Acompanhar o canal Clica no primeiro link na descrição Que é da Slingshot Que é um site muito legal também Que eu recomendo Vou ficando por aqui então Um beijo, abraço Valeu, falou E tchau E tchau